É isso aí galera, quanto vale o seu clique é a live de hoje, é o que a gente vai estar conversando a partir de agora. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal do YouTube, fico muito feliz de estar aqui hoje podendo compartilhar todo o meu conhecimento, tudo que realmente eu aprendi durante todos esses anos de fotografia, como fotógrafo profissional, como professor de fotografia. Então, sejam todos bem-vindos, a live hoje vai ser super importante a todos que gostam de fotografia, que estão começando nessa área nova da fotografia. E sejam bem-vindos que hoje a dica é top e nós vamos falar de quanto vale o seu clique. Segura aí que eu vou me conectar agora com o Instagram. Vou entrar ao vivo aqui no Insta, vamos lá, vamos lá, para a gente poder... Bom dia, bom dia a todos ao vivo, Instagram, ao vivo, YouTube agora, tá coisa linda, rodando tudo bonitinho galera. Eu tenho uma hora para poder compartilhar todo o meu conhecimento com vocês, tudo que realmente eu aprendi na minha fotografia, que eu venho vivendo isso a todos esses anos, né? E é isso aí galera, vamos esperar um pouquinho a galera entrar aqui. Estamos ao vivo, Instagram, YouTube, dá um oi aí a galera que está entrando aí. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão entrando aí na nossa sala. Um bate-papo hoje super legal para você que não sabe quanto cobrar na fotografia de vocês. em um ensaio fotográfico, num evento social, num book de gestante da amiga. Olha só o quanto vai clarear aí essas ideias de hoje e eu tenho um conhecimento bem bacana, né? De toda a minha experiência de trabalho como fotógrafo profissional e como professor de fotografia para poder ajudar vocês aí realmente a saber cobrar o valor justo que o cliente, né? Precisa te pagar, dependendo do que que vai ser a situação. Então hoje eu vou dar a dica de ouro, vou passar várias situações aqui para vocês. A gente vai ter um bate-papo bem legal, galera que está entrando aí, ó. Isso, Shell, galera. Antônio Morari, meu brother. É isso aí, se vocês tiverem perguntas aí, cara, vamos metendo bronca. É isso aí, tem que cobrar muito bem, ó, Morari. Porra, Morari, já está rico. Te acalma, te acalma. Mas tem gente que está começando agora e precisa realmente, né? Não tem ideia de quanto cobrar, né? Então a gente vai trocar umas ideias bem bacanas aí e com certeza vai ajudar muito das pessoas, né? Que estão passando por isso, porque eu vejo que nesse tempo que eu dou aula de fotografia, eu vejo muitos alunos, né? Que quando chega no curso, a primeira coisa, ai, cara, que equipamento que eu compro? Ai, Eduardo, quanto que eu vou cobrar naquele ensaio? Quanto que eu vou cobrar naquelas fotos ali? Entendeu? Ah, o fulano me chamou. Cara, isso é fruto do quê? Do trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Ou que estão plantando para poder colher um pouco mais na frente? Valeu, Morari. E aí, gente, o que que acontece? Tu começa, por exemplo, a fazer um curso de fotografia, certo? E aí tu começa a ganhar pouco de conhecimento, tu começa já, pô, botar lá no teu Facebook, no teu Instagram, né? Uma foto bonita de vocês aí que estão começando e tal. Ou já trabalham, mas ainda tem essa dúvida de quanto cobrar, né? Aí tu posta lá no teu Facebook, do nada vem um amigo lá, pô, que legal essa foto, hein? Tu faz ensaio, tu cobra alguma coisa? Até com o celular, né, gente? Às vezes a gente posta uma foto, pô, que linda e tal. E... É isso aí, Morari. É um tempo que fica bonito, né? Então, conforme tu vai postando, conforme tu vai publicando uma foto ou outra, a galera já vai começando a olhar tu com os olhos diferentes. Já vai começar a te olhar, pô, o cara é fotógrafo, né? O cara entende, ele tá fazendo algum curso, ele já tem uma foto lá no perfil com equipamento. HCM Navegantes, aí, ó, obrigado pela presença. É onde eu dou meus cursos presenciais ali, antes eu ia chegar na escola mérito, agora. HCM Navegantes, curso presencial de fotografia. É isso aí. Então, conforme tu tá fazendo um curso, né, de fotografia, conforme tu tá evoluindo, tá expostando, começa a criar uma empatia com o teu público. Ricardo Romano, grande abraço. É isso aí, meu irmão. Obrigado por estar nessa vibe aí com nós aí, dessa live. E hoje é um assunto bem importante, cara. Topzera pra quem tá iniciando na fotografia, pra quem tá ingressando. Fátima, querida. Câncer com alegria. Beijos, recadinho pra toda a galera aqui. A Déia que tá entrando aí. Minha aluna preferida, ela é fera, faz altas fotos e tá sempre participando, sempre comentando nas lives. Obrigadão, Déia. Fica comigo até o final, que hoje eu vou dar umas dicas aqui no meu canal, pra todos que estão olhando esse vídeo, essa live, e caíram aqui de paraquedas, né. Já se inscreve lá no meu canal, bastante conteúdo, show de bola, que a gente vai tá realmente aprofundando cada vez mais aqui, beleza? E vou tá passando também hoje um link aqui bem bacana, que é pra quê? Pra vocês se identificarem em quanto realmente vocês merecem tá cobrando também em cada evento, em cada fotografia, numa situação de sessão externa, no making of de gestante, de casamento, né. Quanto que eu devo cobrar? Quanto que vocês irão cobrar aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, vamos lá. Vamos participar da live. Queria agradecer a minha esposa querida, te amo, Alessandra. Ela que faz todo o script dessa live, né, pra fazer realmente o negócio acontecer. E aí, lógico, né, com a ajuda dela eu pego, dou uma lida, dou uma leitura, faço o que realmente é importante pra vocês ganharem conhecimento e tá aperfeiçoando isso. Assunto top, é isso aí, Morali. Porque, apesar da experiência de trabalho, né, que a gente vai ganhando e vai tendo um pouco mais de noção de quanto cobrar, pra quem tá começando, cara, eu vejo que realmente isso é uma grande dificuldade. E é isso que hoje a gente vai matar essa charada e vai realmente, vocês vão começar a cobrar o justo pela fotografia. Mediante o quê? Mediante o que vocês estão proporcionando já pros clientes de vocês, mediante o que vocês já têm de experiência no mercado, né, que isso faz toda a diferença, galera. Faz toda a diferença no que eu vou falar aqui hoje aqui. Então fica comigo aí até no final dessa live, beleza? Compartilha com um amigo. E é isso aí, vamos pra frente que vai ser show de bola. Bom, também tem essa dúvida, Rose? Já trabalha com isso? Porque o que eu quero saber agora de vocês, galera, né, é o quê? Quanto cobrar, ensaio, a gente tem essa dúvida em um evento, uma foto de uma criança, que, ah, nasceu o bebezinho da minha filha ali, eu quero fazer, faz pra mim, Eduardo, quanto é que tu cobra, né? Então vocês que estão começando realmente, tem essa dificuldade, tá? Obrigado, Rose. Show de bola, querida. Muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz com os comentários da galera que estão sempre participando, comentando ali nas minhas redes sociais, mandando mensagem em box, cara, fico muito agradecido mesmo, tá? E assim, ó, galera, primeiramente eu quero saber de vocês o seguinte, antes de a gente entrar, ou quanto que a gente vai cobrar pra fazer uma foto legal, pra fazer um ensaio legal, eu vou te perguntar o seguinte, quanto que você tá investindo na sua carreira, tá? Quanto você tá investindo na tua carreira profissional, né? Em equipamentos, em coin-shop, tá? Tudo isso faz a diferença na hora de tu chegar e dizer assim, ó, eu vou te cobrar tanto por esse trabalho, e o teu cliente vai dizer assim, ó, caraca, galera, só isso? Tá barato demais? Por quê? Porque a gente não tá vendendo preço, a gente tá vendendo valor do nosso trabalho, a gente valoriza o nosso trabalho mediante o quê? Portifólio, mediante qualidade do trabalho que tu vai desenvolvendo, porque não adianta tu querer cobrar absurdamente também, se tu não tem também um conhecimento, pá, não sei disso ainda, não sei disso aquilo, comprei uma câmera agora, já quero, pá! Entendeu? É uma série de coisas que a gente vai ter que realmente ir implantando, gente. É complicado a gente chegar no começo e dizer assim, ó, não, vou te cobrar tanto. Primeiro assim, ó, quanto que tu tá investindo, né? Quanto que tu já gastou de equipamento, quantos anos de experiência vocês têm no ramo pra poder realmente ir lá e fazer acontecer com qualidade, responsabilidade, entrega final, perfeito, do teu cliente chegar no final e dizer, caraca, velho, parabéns, trabalho incrível, tá? Vou te passar pra frente, vou te, né, vou tá te realmente passando, né, o teu trabalho, vou tá te indicando pros amigos. Então, olha o quanto é legal isso. Mas pra isso, a gente precisa ir criando o nosso próprio estilo, criando a nossa personalidade fotográfica, implantando um ritmo de trabalho em que o cliente olha uma foto lá e vai dizer, pô, essa foto aí é do Eduardo, essa foto ali é do fulano, essa foto aqui, porra, olha que linda, entendeu? Fotos de impacto que a gente, né, precisa realmente pro nosso trabalho. Rose, obrigado, querida. É bom que tu acompanha, né, vários fotógrafos aqui, ó, Tiago, grande abraço, Tiagão, cara. Show de bola live hoje aí, eu sei que tu já tá com uma bagagem aí legal, né, irmão? Mas eu vejo que muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que estão começando na fotografia têm essa dificuldade, né, de quanto tu ir lá cobrar, né, aparecem as oportunidades, conforme a gente vai fazendo um curso, conforme a gente vai ganhando experiência, e, cara, quando tu tá ali na rua, né, Tiagão, fazendo foto e tal, sempre cola um, sempre cola um em ti, velho. Isso aqui é fato. Então, chega ali, tu já vira, faz amizades, né, com a fotografia. Tu chega lá, tu, pô, e aí, quem tu tá fazendo? Já vem uma pessoa, já pergunta, estás fazendo foto aí, cara? Pô, estás fazendo pra quê? Pra que essa foto aí? E tal. Então, quando tu tá com uma câmera fotográfica na mão, amadora, profissional, ou até com celular, né, gente? A gente vê muita gente hoje na era digital que faz foto com celular e tal, tá ali, tá aqui, e aí, pô, estás ali fazendo foto, já encosta um, né? Pô, cara, é... Tu faz foto de casamento também? Ó, já clareou um negocinho ali. Pô, tu faz foto de... A minha filha tá grávida, eu precisava fazer um, né, um book dela. Opa, tá. E quanto, né, que tu vai cobrar pra fazer esse trabalho? As oportunidades aparecem conforme tu tá estudando, conforme tu tá praticando, conforme tu tá... O trabalho que tu tá mostrando nas tuas redes sociais, né, galera, que é tudo gratuito, tá ali pra gente poder explorar isso, e a gente mostrando esse trabalho, a oportunidade vai acontecer. A oportunidade vai aparecer. E pra isso, vocês têm que estar preparados, né? Vocês têm que estar preparados pra chegar aí, pau, matar a venda ali na hora, não perder. Gente, quando o cliente entra em contato com vocês, é... Eu quero fazer até uma live sobre isso aí. Quando o cliente, a oportunidade já chegou pra ti. Certo, Tiagão? É isso aí. Pois é uma arte que não podemos deixar acabar e nunca vai acabar, porque a fotografia é uma arte que abrange muitas áreas, né, Tiagão? Muitas áreas. E aí a gente saber explorar isso, né, ganhar o dinheiro, né, cobrar o valor justo, ganhar o dinheiro certo pra cada área da fotografia. Galera do YouTube, muito obrigado aí, Ricardão, todo mundo que tá acompanhando a live no YouTube. Comentem aí, galera, as dúvidas de vocês. E hoje eu vou estar tirando várias dessas dúvidas, né, e a gente tá fomentando a fotografia. Isso é bem importante, Tiagão. Então, assim, não adianta a gente querer cobrar demais, gente, no começo, sendo que tu não tem experiência, sendo que tu não tem o portfólio bem montado. Gente, vamos produzir conteúdo, vamos produzir conteúdo próprio, tá, pra vocês que estão iniciando. Vamos produzir conteúdo próprio pra gente poder fazer um portfólio da nossa fotografia e poder cobrar por isso, poder cobrar o valor justo pra isso. Então, sois independentes criando o nosso próprio estilo, as nossas próprias produções. Ah, eu quero fazer uma coisa assim nesse estilo, eu quero focar nessa área, Eduardo. Então, procure modelos que vão agregar pro teu trabalho ali, pra vocês poderem realmente fazer um trabalho legal ali e as outras pessoas estarem vendo aquilo. E tu tá ganhando experiência pra poder chegar lá na frente e cobrar por isso. Tá, porque não adianta tu cobrar sendo que tu não tem portfólio, tu não tem experiência, tu não tem nenhum cliente que tu fez. Agora, quando tu tem e o cliente vem até ti, mano, Tiagão, a gente tem que realmente abraçar. Porque se ele vem atrás de ti é porque realmente ele tem interesse na tua fotografia, na tua arte. Tá? E como é que a gente faz isso? Um milhão de coisas que realmente eu deixo bem pautado no meu curso de fotografia, nas aulas que eu dou, né, de como a gente vai conquistar o nosso cliente, como a gente vai agarrar ele, amarrar ele, prender ele pra que ele não, né, quando ele já chegue nesse primeiro contato, gente, a gente tenha, já conhecer talvez um pouco o nosso cliente, entrar lá nas redes sociais dele, ver algum amigo em comum, essas coisas realmente vão fazendo a diferença pra gente poder chegar lá e vender pra ele. Tá? Porque quando ele vem até nós, gente, já é uma grande coisa. Pode ser um amigo de vocês, tá, gente? Que eu tô falando. Pode ser um cliente, uma vizinha de vocês que viram alguma coisa de foto de vocês e realmente, pô, gostei? Quanto que é pra fazer isso? Quando pergunta valores, quando pergunta quanto que é, é porque a pessoa tem interesse no teu trabalho, tá? Então daí, gente, vai da tua lábia, da tua, né, da tua, do todo teu estudo também, né, de vendas, né, de marketing, de empreendedorismo, que realmente vai fazer a diferença lá na frente pra gente poder fechar essa venda e não deixar o cliente passar ou fazer um outro orçamento com outro fotógrafo e fechar com ele. Porque é isso, gente, a concorrência tá no mercado. Tem a condição de, né, principalmente pra quem tá começando, né, e aí passa um valor X ali, aí a pessoa, pô, não fechou comigo. Mas não fechou porque tá faltando alguma coisa pra ti. Tu não tá sendo completo em alguma área, tá? Porque, é, tu fazendo um portfólio, criando uma personalidade, criando um estilo de fotografia, tá? Lógico que tu vai conseguindo atrair mais clientes, atrair mais pessoas que tão vindo pra conhecer o teu trabalho. E quando tu faz trabalhos próprios e portfólios próprios, tu começa realmente a alavancar tua arte na fotografia. Tu começa o pessoal a olhar diferente. Por isso que tem que ser, quando é produção própria, gente, que eu faço, tem que ser uma coisa fodástica, tem que ser uma coisa punk, que o pessoal vai olhar caramba, eu não vou fazer produção gratuita, gente, sem realmente, né, ter uma coisa que realmente vai favorecer o meu trabalho, que vai favorecer o meu cliente, tá? Que vai favorecer o meu portfólio, porque a gente faz uma coisa gratuita aqui, mas lá na frente a gente começa a receber essas, esse feedback, essa situação, pô, tanto, tanto, então, aí a gente já começa alavancando um pouco e ganhando um pouco mais do que a gente tava cobrando inicialmente. é muito complicado, gente, eu falar de valores aqui, tá? Valor de fotografia, valor de quanto cobrar, porque, como eu te falei, mas hoje eu vou passar uma série, uma listagem de séries, uma série de coisas, Jason, Fê, grande abraço, obrigado, vou passar uma série de coisas aqui que realmente vocês vão começar a entender e se colocar no lugar de vocês, por exemplo, ah, Eduardo, eu só faço foto gratuita, só faço foto de graça, meus clientes não estão me valorizando, por que isso, gente? Porque tu não tá se dando o valor também necessário pra poder cobrar o valor justo pro teu cliente, por quê? Porque tu não tem um portfólio decente, tu não tem um valor, tu não tem um planejamento, tu não tem um orçamento bem feito pra poder agarrar o teu cliente, pra poder segurar ele, tu não tem uma qualidade boa no teu trabalho, tu tem? Tu tá estudando pra isso, tu tá ganhando conhecimento, tu tá buscando? Então, tudo isso faz a diferença, família querida do Jaysson, meus clientes aí, topzera, tá na hora da gente fazer outro ensaio, vamos lá, vamos lá, é o ensaio da quarentena, galera, é isso aí, aí ó, já tô prospectando o negócio, gente, é isso aí, muito obrigado a todos que estão aqui na live, todos que estão aqui no canal do YouTube, obrigado, galera, comentando a fotografia, e várias coisas hoje pro pessoal que tá começando, tá iniciando, que eu vou dar várias dicas aqui, galera, que vai realmente mudar, né, o jeito de vocês agirem e ter aquele medo de cobrar, né, por quanto que eu vou cobrar? Será que se eu cobrar 100 pila o cara vai pagar? Aí vai do que que tu tá buscando pra tua fotografia, o que que tu tá ganhando conhecimento, o que que tu tem de equipamento, qual que é a tua experiência, eu vou falar disso, um link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo na live, tá, que é o que? Você fotógrafo que tá iniciando na tua fotografia, tá, é, tem essa dúvida de quanto cobrar, tem um questionário que vocês vão responder através desse link, galera, que eu vou tá passando aqui pra vocês na descrição do vídeo, beleza, depois pra quem não tá vendo aqui a live, pode tá acompanhando aqui na descrição do vídeo, e é o que? Um questionário onde vocês vão responder todas as perguntas bom dia, Sara, quem tiver aí na live, dá um oi aí, gente, pra, pra gente se comunicar, pra gente se conhecer um pouco melhor, tá, onde vocês vão estar respondendo, e ele vai dar o valor certo pra vocês, de quanto, de quanto vocês precisam cobrar em cada tipo de situação, tá, em cada, porque gente, a gente tem que ver uma série de coisas antes de passar um orçamento, tem que ver, é, qual cidade vai fazer, se é aqui, se é pessoal, se é, profissional, pra que que a pessoa vai usar esse material, então, cara, eu não tenho como eu passar em valores, depende muito da tua experiência, depende da tua, né, da tua capacidade técnica, do teu conhecimento, de tudo que tu já investiu na fotografia, porque eu sou muito assim, tá gente, conforme eu tô ganhando dinheiro com a minha fotografia, por exemplo, comprei uma 70202.8, nove mil reais, tá, beleza, beleza, mas, eu vou continuar cobrando o mesmo valor de ensaio que eu cobrava antes de ter essa lente, gente, vamos pensar aqui comigo, né, pelo amor de Deus, olha a qualidade de material adicional que eu tô dando agora pro meu cliente, que eu não dava antes e que agora, realmente, eu tô incrementando no meu trabalho, né, então, quanto mais tu tá investindo, mais tu tá cobrando também, é lógico que é gradativo, né, gente, não adianta tu ir lá e investir, agora vai investir 100 mil reais, sendo que tu não tem experiência, não tem conhecimento pra poder chegar, comprar um equipamento legal e tal, já quero começar a fotografar, então, esse questionário que eu vou disponibilizar o link aqui pra vocês, Fê, obrigado, cara, a gente que é fotógrafo, morado, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, mano, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é a nossa, é a nossa, arte que tá sendo mostrada através das lentes, então, assim, ó, o que que tu tá mostrando do teu trabalho? Tu é profissional? Então, a gente tem que, como profissional, a gente tem um mínimo que dá o melhor pro nosso cliente, é lógico que a gente também não pode dar um passo maior que a perna, né, mas assim, cara, investir em qualidade de equipamento, investir em, né, isso realmente é engrandecedor, tu vai cobrar mais, tu vai ter mais qualidade nas tuas fotos, no teu portfólio, com certeza isso faz toda a diferença, tá? Então, esse questionário, gente, como que ele funciona? Eu vou passar pra vocês e vocês vão responder se vocês tiverem dúvida pra cada tipo de situação e pra cada tipo de evento que vocês queiram fotografar, beleza? Como é que funciona isso? primeiramente, ele vai mostrar pra vocês, me conte um pouco sobre você, que é aquela questão que eu tô falando, tu já estudou, tu já fez conhecimento, tu tem bastante equipamento, quanto que tu tem de valor de equipamento, quanto que tu gasta, olha só as perguntas, gente, que vocês vão responder pra poder cobrar o valor justo que o teu cliente precisa mediante o quê? O teu conhecimento, mediante o que tu já estudou, mediante tudo que eu tô falando aqui, tá? Quantas horas você trabalha por dia, tá? Na tua fotografia, em média, tá? Já, já tem uma demanda, assim, tu fotografa tipo, ah, eu não faço, eu ensaio por semana, Eduardo, não, não cheguei lá ainda, um por mês, então a gente precisa fazer mais, precisa trabalhar mais, vamos lá, você trabalha nos finais de semana, eu, por exemplo, procuro evitar de trabalhar no meu final de semana, gente, que é o meu lazer, é lógico que os eventos são final de semana, tá? Os pre-weds, alguns acontecem no final de semana, o que eu consigo marcar de pre-weds pra dia de semana, pra mim, é melhor, por quê? Espaço mais livre, praia mais tranquila, né? E o final de semana é mais caro, gente, pra nós, fotógrafos, que a gente tem evento, que a gente tem um aniversário, que a gente tem uma outra situação, então, por exemplo, ensaio de gestante, né? Um book que eu preciso fazer, eu faço isso no dia de semana, pra poder realmente deixar o meu final de semana livre pra minha família, né? ou pra algum evento mais importante que eu precise fazer, um casamento, um pre-weds, né? Ou, se eu tiver com a minha agenda livre, tiver disposição de ir fazer, vai e faça, faça acontecer, é isso aí, Morali, tá certo? A gente precisa estudar, né, gente? Pra poder fazer um trabalho bem feito. Quanto você costuma gastar por mês? Qual que é a tua fatura? Tu já fez essa conta, gente? De quanto a gente gasta por mês? Sei lá, investimento, a nossa conta de água, de luz, telefone, pá, pá, o que que tu precisa ganhar pra viver da fotografia? Tu já sabe isso? Tu já fez o cálculo disso? Quanto que eu gasto por mês na minha conta? Pra mim poder também ter uma noção, gente, de quanto eu vou cobrar nos meus ensaios. Entendeu? Porque eu tenho uma despesa de 10 mil reais, imagina. É só uma exposição, tá? 10 mil reais de despesa, claro, mas eu já tô vivendo com a fotografia e tal, beleza. Eu preciso ganhar, então, 20, pra poder, né, pagar minhas contas e sobrar um troco ainda. São só ideias, tá, gente? Porém, a gente precisa ter um valor mensal que a gente gasta na nossa vida pessoal, tá? Ou se tu quiser botar, globalizar isso na tua vida profissional, misturar. Eu não acho legal, mas é legal tu ter o controle da tua vida pessoal e da tua vida profissional, pra te ter uma noção de quanto tu precisa ganhar pra poder pagar as tuas contas. O resto que sobrar, gente, é lucro. Muitas das pessoas que começam na fotografia, o que que fazem? Trabalha em outro setor, em outro ramo, porque tão começando, não tem muito trabalho, não tem uma demanda, tá? E depois começa, realmente, a fazer um ensaiozinho aqui, fazer um ensaiozinho ali, começa a ganhar um extra, né? Pau, pau, pau. E realmente dá, tá? Dá pra ganhar dinheiro. Faz um aqui, um ali, já investe numa lentezinha melhor, já investe numa câmera melhor, vai continuar trabalhando lá, que a pouco tu vai vendo que a tua demanda vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tu precisa realmente parar de trabalhar pra poder viver somente da fotografia, é fato. Toda uma estrutura pra poder realmente bancar isso, pra poder segurar as pontas. Porque em situações de mês ruim, a gente tem uma estrutura pra poder segurar. A gente não tem um emprego fixo. A gente trabalha, tipo, faz um trampo aqui, faz um outro ali, um outro aqui, certo, gente? Contabilidade não é fácil, mas precisa ser feito. Isso mesmo, vou morar. Aqui em casa agora, cara, a minha esposa tá trabalhando comigo, então ela tá cuidando toda essa parte de financeiro da minha empresa. Cara, ajudou aí muito, tá? Uma planilha de custos, de gastos e tudo que tu tá precisando pagar, do que tu já tá recebendo, enfim, é muito importante a gente ter, né? Às vezes a gente, eu toda a vida me virei sozinho na parte administrativa, financeira da minha empresa, sessão de foto, produção, combinar. Cara, agora, eu tô tentando distribuir mais esse meu trabalho com a minha família, com as pessoas que trabalham comigo, com meus parceiros de trabalho, pra poder realmente não ficar tão pesado pra mim, né? E a gente conseguir melhorar a cada dia, cada produção, cada situação, cada sessão de foto, bem produzida, né? Então, isso é bem importante, a gente ter o nosso cálculo financeiro pra poder saber quanto que a gente vai realmente gastar, quanto a gente precisa pra poder pagar nossas contas, né? Por mês. A gente precisa ter esse controle. Beleza? Então, quanto que é a tua despesa mensal? Quanto que tu paga por mês de despesa pra poder realmente ver o que tu precisa ganhar na tua fotografia ou no teu outro trabalho pra ti, né? Conseguir botar fotografia pra dar uma alavancada junto, pra ganhar um extra, tá, gente? E realmente, isso é fato e acontece. Beleza? Vamos lá, Cláudia, galera, Jardel Axé, grande abraço. Hoje tem a live do Axé, seis horas, seis e meia, né, né, Axé? Fala aí pra mim. A galera aqui em casa, cara, não pode, não perde mais a live do Axé, galera. Ó, pra quem gosta de dançar, a minha filha aqui, encarnada, ela adora, tá sempre aqui, então ela já, todo sábado, ela dizia, pai, bota na live do Axé ali que a gente quer aprender a dançar. É isso aí, galera. 18h30, Axé. É isso aí, mano. Pô, parabéns aí pelo trabalho. Show de bola. E vamos continuar no nosso assunto aqui, galera. Quanto você gostaria de ganhar por mês? Olha só. Quanto você gostaria? A gente tem que ser realista, né, gente? A gente precisa ser pés no chão. Eu gostaria de ganhar 100 mil reais por mês, mas a gente tem que ter pé no chão, né? Conforme eu tô trabalhando, tô trabalhando pra ganhar isso, tô trabalhando pra ganhar aquilo mês que vem, mas a gente tem que ter planos, né, de quanto a gente deve ganhar. E nesse questionário que eu vou disponibilizar pra vocês aqui, gente, na descrição, ele tem todas essas perguntas pra vocês entenderem, pra o sistema entender vocês de quanto tempo vocês estão, como que tá a tua carreira, se tu tá investindo em conhecimento e tal, pra poder saber quanto que vocês irão cobrar na fotografia de vocês. É isso aí, meu irmão, o Axé e Morari. Grande abraço a galera toda na vibe aí, ó, dessa live. Passa aqui, dá um ok, deixa um joinha, se inscreva no meu canal aí, galera, muito conteúdo passando, tá? E eu tô realmente fazendo algumas perguntas desse questionário. Você já tem equipamento próprio? Muitas pessoas, né, às vezes alugam. Gente, vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá, de pessoas que realmente estão ganhando dinheiro com a fotografia e através de ideias, através de coisas que realmente, publicação, não sei se ele tá na live, que é o Eu, Ela e o Celular, pra quem não conhece, tem o Instagram dele, gente. Ele ganha dinheiro fazendo foto com o celular, gente! E é altas fotos! O olhar que ele tem é bem bacana, ele faz ali a edição dele, ali direto no celular, ele já fez até um workshop ali pra pessoas fotográficas. Eu cobro um X, vou lá, faço a sessão fotográfica do meu cliente, cobro um valor e depois edito aquelas fotos ali e passo pro cliente todo o trabalho editado, lindo, que eu realizei, porque é a minha arte, eu não quero vender por foto. Mas vocês podem tá vendendo por foto, vocês podem tá vendendo por pacote. Ah, é 300 pila, 500, 600, vem tantas fotos nesse pacote, entendeu? 10 fotos. Eu, particularmente, não gosto dessa parte de seleção de foto. Alguém tem que parar aqui, sentar, olhar, ou tem que mandar pra ele em baixa, pra ele escolher, depois mandar revelar. Gente, eu tento ser o mais prático possível, o mais simples o possível pra poder entregar o melhor material pro meu cliente mais rápido. Ele vai receber todas as fotos em alta resolução lá, editadinha, tal, não vou precisar me incomodar depois de olhar, selecionar foto, tal, a não ser que depois nos pacotes geralmente eu incluo fotos, incluo álbum, e aí no caso o cliente escolhe as fotos, tal, eu mando fazer. mas geralmente eu costumo simplificar. Vou tentar reconectar aqui no meu canal do YouTube. Ok. Né, então às vezes eu cobro mais e aí ele não vai fechar com vocês, porque ele vai fechar comigo, porque ele conhece o meu trabalho, conhece a minha qualidade, e é a mesma coisa pra vocês que estão já impregnando um trabalho, estão fazendo, estão fazendo acontecer e o cliente vai querer vocês, vai querer vocês. Gente, a gente precisa, a fotografia, pra te ganhar dinheiro, tu tem que estudar muito, não é Morari. O Morari sabe, a gente já fez vários workshops juntos, é meu amigo, tá sempre acompanhando as minhas lives, ganha muito conhecimento comigo, mas a gente tem que ser completo, gente, a gente precisa ser completo em todas as áreas da nossa fotografia, desde a parte de venda, de marketing, cara, de quanto tu cobrar, de fazer, atuar nas redes sociais, no marketing, cara, é uma série, é uma empresa, a gente tem que, por isso que, tu tá investindo certo na tua empresa, se tu trabalha com fotografia, tu tá ganhando conhecimento buscando, fazendo workshop, fazendo um curso, ou tu tá fazendo foto no automático aí, tá desbotando lá e dando, e tu acha que tu vai muito longe com isso, complicado, né gente? Então, pra isso, esse questionário que eu vou disponibilizar pra vocês aqui na descrição, tem todas essas perguntas pra conhecer melhor vocês, o que vocês estão fazendo, beleza? Pra poder vocês, lá no final desse questionário, ele vai dar o valor, pum, tem que cobrar mil reais desse cliente, tem que cobrar cem real, é assim que é, ele é bem justo, né, conforme a gente tá, conforme a nossa experiência, né, quanto vale o seu equipamento, né, se tu já tem um equipamento, quanto que vale isso? quanto, já, se tu já fizesse um cálculo de quanto tu tem de valores investidos na tua carreira, ah, eu tenho uma câmera, tenho uma câmera reserva, tenho um flash, tenho dois flash, tenho isso, várias lentes, só uma lentezinha, só o Eduardo do kit, e a minha câmera, entendesse? Tenho 50 mil real de equipamento, tenho mil real de equipamento, então vamos ser, né, vamos ser, ter um balanço nisso de quanto cobrar, eu, o cara que cobra 50 mil, o cara que cobra mil reais, né, por que que ele tá cobrando mil reais? Por que que o cara que tá te cobrando mais caro, ele é melhor? E geralmente é assim, né, a gente tem uma loja aqui que vende, sei lá, um sapato por mil reais, na outra loja, o mesmo sapato por 500 reais, por que que aquela loja, e vende, tá? E vende? Por que que aquela loja, tá dando um pau aqui no meu, na minha live do YouTube, galera, quem tiver na live aqui do YouTube, gente, se puderem passar pra mim, galera, o que que vocês estão, se tá dando certo, tá dando problema aqui, gente, vamos ver aqui, vamos lá, aí, ok, acho que agora dá, se puderem dar um ok aí, galera, se estão conseguindo ver, tá tudo certo, tá, vamos lá, é minha internet aqui, não é das melhores, né, mas vamos lá, galera, é isso aí, a gente tá falando então, desse questionário, que vocês vão responder todas as perguntas, pra poder realmente saber, quanto cobrar na fotografia de vocês, olha só, que show, galera, então, quanto vale o equipamento de vocês, vale 100 mil reais, vale mil reais, né, por que, que tu, tem um equipamento melhor, tu vai cobrar mais, né, é a questão da qualidade também, de tudo que tu tá, fornecendo pro teu cliente, há quanto tempo você tem esses equipamentos, teu equipamento é zerinho, é novo, tu comprou agora, né, que é essa dificuldade de muitos dos meus alunos, e de muitas pessoas que estão começando aí, né, nessa área, tão querendo saber quanto cobrar, como que vai dar pra fazer um ensaio, ó, toda a galera entrando aí, ó, fala Eduardo, parabéns pelo trabalho, Menguinho, show, nego, tamo junto, Joyce, minha aluna, querida, beijos, fica comigo até nessa live aqui, que tá, galera, dá um oi aí, se tiverem alguma dúvida, eu tô questionando, várias situações, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, sobre esse mundo da fotografia, e saber quanto que vocês vão cobrar, na fotografia de vocês, né, e agora vamos falar sobre a experiência, né, experiência de vocês, né, qual que é a experiência de vocês na fotografia, pô, comecei agora, tô fazendo um curso, comecei já há 10 anos, tô nessa da fotografia, já tô 50 anos na fotografia, isso faz a diferença, gente, na hora de cobrar? Lógico, a pessoa que começou agora, não tem tanta experiência, tá começando e tal, né, é, outras, ou às vezes, essas pessoas que estão, começando agora, estão buscando conhecimento, estão estudando, tá, e já estão fazendo foto melhor, de muito neguinho, que já tá há mais de 50 anos aí, na fotografia, tá, e não engrena, não vai pra frente, tá, porque é, sem estudo, arcaico, não ganha, vai buscar conhecimento, tá, vai lá, faz as fotos dele, acha que tá tudo muito bem, tudo muito bom, tá, e não é assim, gente, não é assim, a gente precisa se inovar, a gente precisa sempre, tá estudando, sempre fazendo produções, galera Anderson, show de bola, comenta aqui galera do YouTube, quem tiver no YouTube, galera do Instagram, se quiserem lá no canal do YouTube também, a gente tá fazendo a live por lá, tá, galera do YouTube, quem quiser, se tiver tudo ok aí na live, gente, dá um ok aí pra mim, por favor, porque tinha dado um probleminha aqui, beleza, então qual que é a tua experiência na fotografia, pra poder quanto cobrar, né, tem 50 anos, tem 10 anos, ou eu tenho um ano de fotografia, mas as minhas fotografias são top, são top, o meu perfil do Instagram tá bombando, só foto linda, boto, por quê? Porque o cara não para, tô falando em cara, mas pode ser a menina, pode ser a mulher, pode ser qualquer um que tá querendo ganhar conhecimento, tu olha lá o perfil do Instagram, tudo limpo, tudo aquelas fotos lindas, por quê? Apesar de tu começar agora, comecei agora, tu acha que começando agora, tu não pode ser um bom fotógrafo, gente, não pode ter boas ideias, o que vocês estão fazendo aqui, ficando nessa live, com certeza vai agregar muito pro trabalho de vocês, pra vocês, tá, dar aquele, aquele baque que às vezes a gente precisa, tá, tu tá produzindo direto, pelo menos fazendo produções próprias, produzindo com clientes, assim, tão produzindo, isso faz a diferença, Adalberto, ver meu pai, aí ó, na live, tá tudo ok aí, dá um ok se tiver a live do YouTube, aí tá pegando tudo show, e aí prof, Joyce, beleza? Então vamos lá, eu tô falando aqui galera, da experiência que a gente tem na fotografia, tá, quantos jobs desse tipo você já fez, quantos trabalhos que você já fez, por exemplo, eu quero aparecer uma oportunidade, pra mim fazer um ensaio de gestante, tu já fez algum? Já fez algum ensaio de gestante, pra poder realmente chegar lá e cobrar? Não Eduardo, não fiz nenhum, então, pô, tu não pode cobrar tanto, pra uma coisa que tu nunca fez, não pode cobrar tanto, pra uma coisa que tu, vai se arriscar, vai se aventurar, pra isso, tu precisa de portfólio, gente, eu faço muita coisa de graça, quando é pra minha, pro meu portfólio, pra mim, eu não faço nada de graça, se não for pensando no meu futuro, e na minha, né, no que que aquele trabalho ali vai, dar de repercussão, pra, pro meu trabalho lá na frente, porque ele diz, ah, o Eduardo é doido, tá ali trabalhando de graça, de graça, entre aspas, né, porque não vamos ser hipócritas, a gente fazendo produções, a gente vai alavancando negócios, tá, então, quantos jogos tu já fez lá, por exemplo, apareceu uma oportunidade, pra te fazer a foto do lanche, ali da esquina, beleza, quanto que eu vou cobrar, Eduardo, pra ir ali fazer foto de 10 lanches, então, esse questionário, que eu vou mandar pra vocês, aqui na descrição, gente, tu vai responder, todas essas perguntas, tá, e ele vai te dar o valor exato, mediante, todas as perguntas, que eu tô fazendo, pra vocês aqui agora, tá, então, quantos jogos tu já fez ali, tu já fez alguma foto de lanche, pra ir lá cobrar um tanto do cara, não Eduardo, já fiz aqui do meu vizinho, já fiz do outro, olha essas fotos aqui, papapá, já tem umas 4, 5 fotos boas aqui, disso aqui, então, pega esse portfólio, tá, e manda pro cara, e já manda com valor agregado junto, agora, se tu não tem nada feito nessa, nessa situação, gente, vai lá e faça, cobra um tantinho, mais baratinho, vai lá e faz acontecer, pelo menos, tu já entra com o portfólio, né, pra esse trabalho, pra esse, pra esse tipo de trabalho, porque, como eu falei na, na outra live, gente, a gente tem muita situação, pra quem não viu, como ganhar dinheiro na fotografia, a última live minha, tá, é muito animal, todas as áreas que eu falei, que a gente pode ganhar dinheiro, e como atacar essas áreas, tá, então, gente, tá, a gente precisa ter experiência, pra poder, cobrar o valor justo, beleza, Rose, obrigado, obrigado por estar junto aí, dois anos só, é o que eu digo, tu não precisa estar 10 anos, na fotografia, pra dizer, ah, eu tô 10 anos, faça agora acontecer, teu negócio, faça o teu negócio bombar agora, gente, é, é o que eu falo, tem gente que tá começando agora, e tá atropelando os velhos, se liga, hein, se liga, a gente que é fotógrafo, a gente tem que ficar sempre ligado, fazendo produção, ah, mas o fulano fez, cara, faça a tua produção, faça acontecer, tá, tu vai realmente se destacar, tu vai começar a ganhar respaldo, através disso, beleza, quantos clientes diferentes, nesse tipo de job, você já trabalhou, com quantos clientes diferentes, nesse tipo de job, você já trabalhou, então, as oportunidades que estão aparecendo, que tu tá fazendo, que tu tá produzindo, que tu tá fazendo acontecer, né, são oportunidades que a gente não pode deixar passar, gente, tu pode tá cobrando baratinho agora, nesse primeiro job, nesse primeiro trabalho, mas, com certeza, daqui a um ano, dois anos, que tu já tiver dois, três trabalhos, já envolvidos, nesse tipo de job, com certeza, tu já vai estar impregnando um valor, bem bacana, tá, então, esse questionário, ele vai ajudar bastante vocês, a realmente, tá, 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 responder ali, eles já no restaurante, pra, enfim, pra toda a situação, beleza, vou dar gratuitamente pra vocês, na descrição aqui, esse questionário, pra vocês, responderem, e tá, realmente vendo quanto cobraram, você é uma produtora ou freelancer, olha só que legal isso, gente, você está fazendo produção própria, pra ti, ou tu tá trabalhando pra outro, porque assim, ah, eu como fotógrafo, Eduardo, eu preciso de um freelancer, pra fazer um casamento, por exemplo, lógico, se um casamento, é eu que fecho, eu vou contratar outras pessoas, pra trabalhar, e aí eu não vou, né, a gente vai negociar ali e tal, mas é um valor diferente, que tu vai cobrar, por exemplo, vai te cobrar um casamento, ah, vou cobrar, sei lá, mil, cinco mil, dez mil reais, um casamento, mas vai, ah, Eduardo, mas eu quero te contratar, pra trabalhar comigo, no meu casamento, tá, então, eu tenho um valor, geralmente aproximado, que eu pago, pro meu freela, tá, que nunca vai ser o que tu vai cobrar, no teu casamento, entendeu, se tu cobra dez mil, eu vou te pagar, sei lá, quinhentos reais, quatrocentos, entendeu, então é, é isso aí, a experiência, tudo isso, né, e se você, tá fechando o trabalho, é mais fácil tu cobrar mais, do que tu ir trabalhar pros outros, né, trabalhar, ah, vai ter uma formatura lá, tu vai lá, ser contratado como frila, vai ter um casamento, tu vai ser, aí tu vai ganhar, tipo, um valor mais baixo, né, mas tu tá também girando, e tá fazendo portfólio, isso é bacana, Vanessa Gazaniga, querida, tudo certinho contigo aí, topzera, nossa última pré-wedding aí, né, Vanessa, obrigado por estar aqui participando da live, e mandar até aproveitar, mandar um abraço aqui pra Jessica e pro Patrick, que eu fiz um ensaio lindo na semana passada, gente, topzera, e vamos voltar ao nosso assunto de quanto a gente vai cobrar a nossa fotografia, galera, e quanto que a gente vai, como que a gente vai impregnando esses valores, através da experiência, enfim, tá, então, vamos lá, a gente agora vai precisar saber desse projeto mais específico que vocês estão pensando em fotografar, por exemplo, apareceu aqui, as fotos da filha e da minha vizinha, Eduardo, quanto que eu vou cobrar? Então, vamos lá, é, tu tem que saber, primeiro, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque já diferencia, né, pessoa física, né, por exemplo, da vizinha ali, um book de gestante, uma coisa que apareceu aqui, quanto que eu vou cobrar, né, ou é uma pessoa jurídica, porque muda o negócio, gente, porque quando tu tá fazendo um book pessoal, a pessoa tá fazendo pra ela, pra ela se sentir bem, ou, sei lá, pra comemorar uma data comemorativa, um casamento, um aniversário, tá, agora, quando é pra uma empresa, pessoa jurídica, gente, o que acontece? a pessoa vai ganhar dinheiro com a tua fotografia, vocês têm que entender isso, tá, a pessoa vai ganhar dinheiro com isso, ela vai pegar a tua fotografia, independente do tipo de campanha que seja, ah, eu quero fazer dos meus modelos, eu quero fazer aqui da minha empresa, dos funcionários, do perfil de funcionários, fazer um vídeo, fazer tudo que é pra engrandecer, cara, olha o que vai fazer a empresa crescer, com as tuas fotografias, então, é diferente a questão do custo disso, de quanto tu vai cobrar, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, tá, ela pode pegar aquelas fotos tuas e ganhar muito dinheiro, através de, ah, vou postar numa revista, vou botar num outdoor, fica na cidade toda, dentro daquela campanha, aquela coisa, aí tu olha, pô, cobrei 200 pila pra fazer essas fotos, e o cara lá, metendo outdoor de mil, dois mil reais, cinco, campanha de cinco, dez mil reais, que é a tua foto que tu cobrou 200 pila, pega, então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter conhecimento pra achar, né, dependendo da campanha, né, pra gente saber o que que, o que que a gente vai cobrar, tá, de onde é o seu cliente, ai, as fotos que a gente vai fazer, é lá em Balneário Camboriú, ou é lá no Nordeste, ou é no Rio de Janeiro, então, beleza, então, isso tu precisa saber também, pra saber quanto tu vai cobrar, tá, porque se tu vai, ah, é aqui em navegante, beleza, é um preço, tu vai fazer lá no Rio de Janeiro, é outro, isso é o mínimo, né, a gente tem que calcular também, gente, o que, ida, volta, ah, vai ter um atendimento lá, eu vou ter que ir, depois eu vou ter que voltar, depois eu vou ter que voltar lá, pra fazer o ensaio, depois eu vou ter que voltar, depois eu vou ter que voltar de novo, pra poder entregar as fotos, depois eu vou ter que voltar, voltar de novo, pra entregar o álbum, olha só a demanda de trabalho que isso dá, cobrei 200 pilas, Eduardo, teve que ir lá, voltar aí, voltar, rapaz, daí fui, foi, deu certo, acabou, 200 pilas, foi pra fita, então, a gente saber calcular tudo isso, gente, através de coisas que eu tô falando aqui pra vocês, e desse questionário que eu vou estar disponibilizando abaixo, aqui depois da live, eu vou estar colocando na descrição, e vocês podem estar entrando lá, e anotando o que vocês acham, como que é o trabalho de vocês, pra poder realmente, chegar pra o certo trabalho, e cobrar o valor justo, tá, então a gente precisa saber, pra poder realmente saber de quanto a gente vai cobrar, tá, e, onde vai ser publicado esse trabalho, né, se for, por exemplo, publicitário, né, é um trabalho privado, social, um casamento, se é pra, pra uma empresa que vai usar esse material, pra portfólio, vai usar pra uma revista, geralmente as campanhas, as agências, elas já passam pra gente, ó, essa foto vai ser pra, pro destino tal, pra isso, pra aquilo, pra saber realmente, né, as áreas que tu, que vai ser divulgado esse trabalho, pra também, é o que eu falo, né, ah, geralmente o cliente fala, ah, vai ser só umas fotinho, Eduardo, daí tu chega lá, tem toda uma estrutura, pá, o cara gastou milhões ali, e acontece isso muito, tá, já deve ter acontecido com vocês aqui, não é, Rose, toda a galera que tá entrando aí, ah, eu só quero umas fotinho, gente, só quero umas fotinho, chega lá, bum, ou então assim, é um casamentinho pequeno, né, Morali, é um casamentinho, é um casamentinho pequeno, tu chega lá, uma estrutura, que o cara gastou cem mil reais, e tá te pagando milão, pra te fazer, por quê? Tu não soube, perguntar, tu não soube, é, chegar lá, trocar uma ideia, ver, pô, o que que, né, como é que vai ser, tal, tudo, é, todo esse questionário, que eu tô, vou disponibilizar pra vocês aqui, vai realmente fazer a diferença, de saber, quanto ir cobrar num evento, e, saber, pra que que eles vão usar todo esse material, às vezes ele diz, ah, é só, não é Eduardo, grande amigo, grande abraço, parceirão do trabalho, às vezes o clientezinho, ah, é só umas fotinho, chega lá, fica o dia inteiro, fazendo foto, aí tu cobra um valorzinho e tal, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, os clientes enganam a gente, e é por isso, é bom a gente perguntar, tá, mas como é que vai ser, quando vai ser, tem modelo, quando tem modelo, pô, tem mais produção, tem mais, vai ter troca, vai ter muita agenda, quantas trocas, quanto, como que vai ser, ah, vai ser, ah, Eduardo, a gente quer fazer umas fotos aqui no restaurante, chega lá, ele quer fazer de todos os pratos, fica lá, três dias, aí tu cobrou um X de valor, então tudo isso que eu tô falando aqui, galera, esse questionário que eu vou disponibilizar pra vocês, galera que tá entrando aqui, joinha pra vocês, muito obrigado, a live hoje é bem importante, é, só umas fotinho, só quero umas fotinho, chega lá, fica três dias, não termina, e aí depois tu tem que calcular tudo isso, né, qual a complexidade desse projeto, se é um projeto grandioso, por isso que a gente tem que conhecer, conversar, se a gente sentar numa reunião com o cliente, é bem melhor, tá, é, conhecer como é que é o projeto, como é que é a campanha, como é que é o tipo de trabalho que ele quer, isso, gente, pode ser tanto pra uma cliente do lado, uma vizinha, que quer fazer um bookzinho de gestante, ou um trabalho maior, que envolve uma produtora, envolve um trabalho, ah, com isso, com aquilo, a gente precisa saber qual a complexidade, qual a grandiosidade desse trabalho, tá, Thaís, beijão querida, tá tudo certinho aí com vocês, Janaína, minha imagem, ó, agulizada aí, toda agulizada, agulizada das fotos, todos os amigos, e vamos lá, então eu tô falando aqui, depois eu vou disponibilizar de novo, eu tô falando pra, o link que eu vou deixar aqui, gente, que vai realmente, vocês vão responder o questionário que eu tô passando aqui, e vai dar o valor certo, de quanto vocês vão cobrar, tá, como está o calendário de trabalho, pra hoje, como é que tá tua agenda, isso também faz a diferença na hora de cobrar, é, tu sabe que eu sou muito assim, tá, gente, às vezes eu tô com muito trabalho, e um valor que eu cobro, um casamento que eu cobro tanto, eu, né, não digo nenhum casamento, mas eu digo ensaios, ou alguma coisa que apareceu, que eu tô atucanado de serviço, e às vezes aparece, e o cliente quer fazer, eu não vou fazer barato, eu vou cobrar o preço que é o justo, que é pra mim lá, tá lá trabalhando, e sendo que eu tô com uma demanda grande, quanto mais a gente tá trabalhando, mais a gente tá animado, e mais a gente tá ganhando dinheiro e cobrando, tá, se a gente tá em casa parado, desanimado, a coisa não tá andando e tal, parece que nada acontece, gente, mas quando a gente tá trabalhando, e aí é incrível, quanto mais tu tá trabalhando, mais tu tá cobrando o justo, e mais o pessoal tá te pagando o justo, é incrível isso, é, realmente é incrível, tá, então, a gente tem que ver a demanda, como é que tá o teu trabalho hoje, tá tendo giro? Não, minha agenda tá vazia, Eduardo, então vamos lá, vamos reformular isso, vamos fazer portfólio, vamos trabalhar de graça, que se ferre, faz a família, chama, cara, vamos produzir, pra poder criar portfólio, e vocês começarem a ganhar dinheiro agora, com a fotografia, beleza? Então vamos lá, esse job exige uma gravação fora, do teu local de trabalho, vai fazer perto da tua cidade, vai fazer no teu estúdio fotográfico, ou vai fazer fora, ou vai fazer em outra cidade, tem um deslocamento pra isso, pra gente saber, quanto também cobrar, tá? Vamos lá, depois da festa, o que fica é as fotos, Rose, falou tudo, e, não dá valor, não dão valor, mas aí, cara, não é bem assim, tá? Eu não penso dessa forma, tá, Rose? É, trabalho bem feito, de qualidade, ele é valorizado sim, com certeza, e essas pessoas que são os teus clientes, que vão te alavancar, que é o boca a boca, que vai alavancando o nosso trabalho, tá? Então, é, quando a pessoa, tipo, tem fotógrafo de mil, e tem fotógrafo de cem mil, e o pessoal vai e paga, porque gosta, confia no trabalho, e realmente, vai lá, faz e ainda sai, falando bem ainda do trabalho do cara, tá? Então, a gente precisa ver como é que tá a agenda, essa agenda tá meia vazia, e os clientes acabam, né, também não dando tanto valor, sempre é bom dar aquela, né, não, agora eu não posso, essa semana eu tô com a minha agenda cheia aqui, nada, não tem nada, tá vazio, mas porra, tô na loucura aqui, cara, trabalhando pra caramba, meu Deus, as coisas tá bombando, e assim, a gente vai fazendo acontecer, né, gente? então, a gente tem que sempre mostrar que a gente tá trabalhando, que tá forte o negócio, que tá, né, tá uma rocha, é isso aí que a gente tem que demonstrar no nosso trabalho, esse job é na sua cidade, né, como eu falei, tu vai ter deslocamento pra te saber quanto vai cobrar, você vai ter algum gasto com esse job, isso é importante, tu vai imprimir foto, tu vai ter álbum pra te mandar revelar, qual que é o gasto de gasolina que tu vai ter pra poder fazer, ir buscar, atender o cliente, voltar, depois entregar lá a foto de novo, coloca tudo isso no papel, e nesse questionário ele vai dar um valor certinho pra vocês, eu vou disponibilizar depois, e vocês vão saber, ter uma noção de quanto vão cobrar, tá, então coloca tudo isso, ah, vou precisar de um freelancer, um outro fotógrafo, vou dar um gásinho, tá acabando a live, galera, é isso aí, tem muita coisa legal ainda pra falar, né, então, bota tudo no papel, o álbum, vou ter que gastar com um outro fotógrafo, vou ter que gastar com foto adicional, vou ter que gastar com gasolina, pensando no desgaste também do equipamento e tudo, quantas horas de captação você vai fazer, é o que eu preciso saber do meu cliente, vou lá fazer uma hora, duas horas de foto, eu vou ficar o dia inteiro lá, ou é só umas fotinho, aí chega lá, fica três horas fotografando, produzindo, cinco horas o dia inteiro, e aí, desce um tiro no pé, cobrasse um valor que não foi justo, pelo trabalho, pelo tempo, meu Deus, é uma série de coisas, tá, quantas horas depois tu vai ter de trabalho, pra editar essas fotos, olha só isso, tens a logística de ir, de voltar, todo o gasto, despesa, e a edição dessas fotos, que a gente perde tempo, fica lá horas, no computador editando, madrugadas editando foto, tá, então a gente tem que calcular, quantas horas mais ou menos, vocês vão perder pra editar, porque, ah, é o trampinho de uma hora, Eduardo, vou fazer ali, sei lá, sem foto, beleza, ah, é o trampo de um dia inteiro, fazendo foto, dá 5 mil foto, 10 dias editando, cala a boca, é, é isso aí, então a gente precisa saber, o tempo que a gente vai demorar, pra fazer a produção, e o tempo que a gente vai, na pós produção, tá, o tempo que a gente vai gastar, pra isso, morar, é um prazer ter vocês aqui comigo, todo mundo que tá aqui, galera, muito obrigado, show de bola, quantas horas de material, você vai editar, eu falei agora, quantas horas você vai levar, pra terminar esse job na edição, fazer a entrega, ah, eu quero entregar, sei lá, uma caixinha personalizada, fazer um negócio bacana, e tal, vai demorar um tanto, e tal, vou entregar pro meu cliente, beleza, então a gente precisa, calcular tudo isso, pra gente ter, um valor, tá, então gente, vou dar uma recapitulada, em tudo que eu falei aqui, desde lá de cima, que a gente precisa fazer, né, eu vou passar esse questionário, pra vocês, e, apareceu um trampinho aqui, vocês vão entrar lá, e vão, assinar lá, as perguntas, que eu tô fazendo, pra chegar lá, e vocês cobrarem, o valor justo, pra cada tipo de trabalho, o valor justo, é, mediante o que? O que vocês estão, impregnando, na fotografia de vocês, quanto tempo, vocês estão, tem de experiência, pra poder fazer esse trabalho, né, quanto, isso aí, e muito, galera, à frente, adiante, estudar, ganhar conhecimento, e, é isso aí, tô muito feliz, mesmo, de ter, poder, de poder compartilhar, com vocês, tudo isso aqui, que eu falei hoje, tá, esse questionário, vai ajudar, em mil reais, daquela, todos os profissionais, galera, muito feliz, tá acabando, meu dia, na vida pessoal, grande beijo, bom final de semana, aproveitem, fiquem em casa, vendo um filminho, comendo uma pipoca, agarra a gatinha, e, beijo no coração, de todos, beijo pra minha família, beijo, beijo, muito feliz, de estar com vocês, em todo esse tempo, beijão.